Deus de ternura e de misericórdia, em Ti formamos um só coração, Ituiutaba, Diocese reunida. Olá! Nessa próxima semana, do dia 6 ao dia 10, nós, padres da Diocese de Ituiutaba, juntamente com o nosso Bispo Diocesano Dom Irineu, nós estaremos em retiro espiritual, é o retiro anual do clero e queremos recomendar as suas orações, pelos frutos desse nosso momento. Lá no retiro, com certeza, estaremos também unidos a você. Una-se a nós com as suas orações. Deus abençoe. Deus de ternura e de misericórdia, em Ti formamos um só coração, Ituiutaba, Diocese reunida.